Ela fica com uns, rejeita outros, ela beija na boca de todos Tipo paz no meio do alvoroço, deixa até quem tá quieto nervoso Com a beleza estampada no rosto e a maldade guardada no bolso Ela é o certo e meio, é o duvidoso, ela é a cura da mente do louco Igual a essência que gela a garganta no naguilê E mais gostosa do que as paniquete lá da TV Tantos olhados, se sentiu dentro de um BBB Sem pensar no depois, hoje ela tá sem sono Quer nem saber, uma lição que era certa, hoje tá a banda no rolê Hoje ela tá sem sono, quer nem saber O bom do sofrimento é a parte de beber Alma livre, mente sã, nem se preocupa se existe o amanhã Errou seu menor vestido, pôs um salto alto e um batom vermelho maçã Que hoje ela tá pro crime, chama as amiga que for do time Preparada pra te enlouquecer, noite regrada, dia de prazer Bola olhar pra trás, com aquela cara de quem sempre pede mais Nunca chama a atenção, é a melhor Fantasizar a sua mente, ela faz de dó Chegou perto e bebeu direto do meu copo Se hoje a noite é pra beber, a linha com ela eu topo Igual a essência que gela a garganta no naguilê E mais gostosa do que as paniquete lá da TV Tantos olhados, se sentiu dentro de um BBB Sem pensar no depois, hoje ela tá sem sono Quer nem saber, coração que era certo, hoje tá a banda no rolê Hoje ela tá sem sono, quer nem saber O bom do sofrimento é a parte de beber Cala comigo, bebê, que eu faço acontecer Se quer ser vista, só vir pro meu lado Que a noite acontece quando tem você Eu te um novo rolê em chapa, hoje eu quero te ver louca A viagem é sem volta, outra igual a você não há Vou descer mais um combo Pra livrar o abandono Vai vir de um novo sonho E sem pensar no depois, hoje ela tá sem sono Quer nem saber, coração que era certo, hoje tá a banda no rolê Hoje ela tá sem sono, quer nem saber O bom do sofrimento é a parte de beber Qual a essência que gela a garganta no aguilê É mais gostosa do que as paniquete lá da TV Tantos olhados, se sentiu dentro de um BBB E sem pensar no depois, hoje ela tá sem sono Quer nem saber, coração que era certo, hoje tá a banda no rolê Hoje ela tá sem sono, quer nem saber O bom do sofrimento é a parte de beber Hoje ela tá sem sono Hoje ela tá sem sono Ou, ou ou... 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 Uh... Eu não escuche cho Silva Ir no mafiana que eu chisco Porque você94 Eu não pesquis Eu achasse no mommy Se inscreva no canal.